Olá pessoal, me chamo Renata e estamos aqui no Explicador Virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Vamos conversar hoje sobre a chegada dos europeus à América. Lembra quando Cristóvão Colombo, que foi um navegador genovês, que estava a favor da bandeira da Espanha? Quando eu falo da bandeira pessoal, porque ele defendia a coroa espanhola, ele defendia a Espanha. Então tudo que ele conquistasse seria para a Espanha, apesar dele ser genovês, certo? Não há problema nenhum em relação a isso. Pois bem, quando ele se lançou ao mar, ele queria chegar às Índias, mas ele acabou se deparando com um território antes desconhecido, que é o que nós chamamos hoje de continente americano. Ao chegar nesse continente, ele acreditava que Cristóvão Colombo tenha chegado nas Índias. Logo, ele passou a chamar quem vivia ali de índios. E essa nomenclatura foi adotada, acabou sendo adotada por todos os outros colonizadores que passaram a chamar todos aqueles que viviam no continente de índios. Então por isso que nós temos os nossos indígenas hoje, né? E os outros índios também que vivem em outras regiões da América. Como nós vamos ver as civilizações andinas, as civilizações meso-americanas, certo? Então vamos lá. O primeiro contato dos europeus, principalmente de Colombo, que nós estamos falando especificamente, foi um contato muito amistoso. Foi um contato harmônico. Eles acreditavam, né? Os europeus, eles escreviam, sempre nos seus diários de bordo, e tudo que acontecesse nessas viagens, eles tinham que remeter à coroa. Então eles tinham que dar uma espécie de satisfação para a coroa de tudo o que acontecia. E ao chegar nesses novos territórios, depois de comunicado, eles falaram sobre os povos que eles viviam. E no que foi relatado, nós sabemos isso através dessas fontes históricas que foram encontradas, principalmente o que Colombo escreveu a respeito, era que pareciam ser povos de bom coração e de muita franqueza. Tudo bem? Então vamos lá. A chegada dos europeus nesse continente americano despertou uma mistura de curiosidade pela novidade, curiosidade por conta do que eles poderiam explorar, que eles poderiam lucrar. Gerou também neles um paternalismo, ou seja, de uma proteção, que eles seriam donos daquele território, mas de paternalismo mais ligado para essa figura do pai, né? De proteger, tomar conta e ao mesmo tempo também de rejeição, de achar que eles tinham uma cultura superior, não poderiam estar ali em contato com aquelas pessoas. Então, teve diversas reações esse primeiro contato entre os europeus e, então, os indígenas, né? Os índios, ou seja, os nativos que aqui viviam na América. Os europeus, eles se depararam com uma diversidade, ou seja, com diferenças que eles nunca tinham visto antes. Seja, né? Em relação às cores da fauna, seja, de repente, cores da flora, né? Os animais diferentes, com coloração diferente, plantas, vegetação, novos produtos sendo cultivados, né? Agricultura de alimentos como abóbora, abacaxi, milho, tomate, batata, principalmente a mandioca. Tudo isso era muito diferente para eles. E muitos insetos e outros animais. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, pessoal, como os europeus, eles se depararam com nova fauna, nova flora? Vocês sabem o que é fauna e o que é flora, né? Coletivo, flora, conjunto de vegetação, das folhas, de tudo que eles iriam encontrar nessa parte de vegetação, de plantas diferentes, tipos de árvores. E fauna são os animais. Tudo bem? Não vale nada, não custa nada a gente relembrar. Então, vamos lá. Dentre essa diversidade na flora, Nós também vamos aqui falar sobre a diversidade cultural. Ou seja, quando esses europeus chegaram nesse território desconhecido, eles vão entrar em contato com esses povos e vão ver que eles tinham hábitos, costumes diferentes. Primeiro, principal, antropofagia. O que é antropofagia, pessoal? Parece estranho, né? Mas é isso aí que vocês estão vendo. É o consumo de carne humana por algumas tribos indígenas. O que que consistia? Eram guerreiros que eram aprisionados devido a conflitos com tribos rivais. Esses guerreiros que virariam, né? Os prisioneiros, eles eram cultivados, como assim cultivados, né? Pois é, porque eles eram uma espécie de cultivo. Eles eram recebidos pela tribo. Eles recebiam a melhor alimentação. Eles tinham a pele banhada. Eles eram ornamentados até o dia do ritual. E nesse dia do ritual ele era morto e depois ele era esquartejado. E partes do seu corpo era consumido, principalmente a carne, né? Claro, era consumido por esses indígenas, por esses índios. Alguns até bebiam o seu sangue. Porque eles acreditavam que eles estavam absorvendo a força, a vitalidade, as virtudes desse guerreiro. Era até uma forma de homenagear, reconhecer todas essas qualidades que aquele prisioneiro devia ter. E eles faziam esse ritual sempre, era comum, tá legal? Antropofagia, ou seja, o consumo da carne humana. Não porque eles achavam que a carne humana era gostosa, tinha um temperinho bom, nada disso, tá pessoal? Percebam que tem toda uma simbologia, tem todo um motivo, tá? Eles acreditavam que ao consumir a carne, eles também estavam absorvendo a vitalidade dessa pessoa. Era uma espécie de homenagem mesmo para esse guerreiro ou essa pessoa que acabou sendo morta. Tudo bem? Outro hábito também era o politeísmo. O que é o politeísmo? Isso aí, a crença em vários deuses. Os europeus eram o que? Monoteístas, ou seja, eles acreditavam em apenas um Deus. Eles poderem ser cristãos em sua maioria, o predomínio ainda, o domínio da igreja católica, mas nós vimos várias outras religiões que se formaram após a reforma protestante. O anglicatismo na Inglaterra, os ulteranos, os calvinistas, tinham também os árabes, que eram islamizados, tinham os judeus. Então, tinham várias religiões monoteístas, ou seja, que acreditavam em apenas um Deus. Os índios, eles acreditavam em vários deuses. E esses deuses, geralmente, estavam ligados a elementos da natureza. Como eles dependiam da natureza, eles associavam o deus dos mares, o deus dos rios, o deus da mata, o deus sol, tá? Então, esse politeísmo assustou alguns europeus. Mitos. O que são os mitos? São as lendas, são as histórias contadas, né? Até para poder doutrinar o comportamento dessas pessoas. Mas esses mitos, eles eram passados oralmente, de pai para filho, ou seja, era hereditário. E esses mitos contavam histórias sobre explicações da natureza, explicações sobre a maré dos rios, enfim. Esses mitos, eles foram contados para os europeus. E à medida que eles conseguiam se comunicar, porque eles falavam línguas diferentes, né? E os europeus vão ter que catequizar e ensinar a sua língua para esses índios. Mas à medida em que eles se comunicavam, eles tinham acesso a esses mitos, também geravam estranheza, né? Poligamia. Ou seja, uma única pessoa tinha mais de uma parceira. Tinha duas, três parceiras. Tinha quatro, cinco parceiras. E com cada parceira, eles tinham famílias. Isso era um ato comum entre esses indígenas. E era visto com muita estranheza pelos europeus, que tinham com um dos sacramentos da Igreja Católica, como exemplo, o casamento, né? Que você deve ser fiel ao seu único parceiro. E não ter vários. E a nudez. Mesmo o modo que os europeus chegaram cheios de roupa, porque eles se abrigavam do inverno. Nós tínhamos aí na Europa um inverno muito forte. Então, os europeus, eles se vestiam com muitas roupas. E aí eles vão chegar aqui no continente americano e vão se deparar com aqueles índios vestindo nada. Ou muitas vezes apenas algumas pinturas no corpo, adornos também com instrumentos encontrados na natureza, mas com o sexo descoberto. com a genitália descoberta. E principalmente isso vai gerar estranheza para os europeus. Os relatos desses viajantes nos seus diários de bordo ou através das cartas enviadas para a corte, eles ressaltavam que a vida desses índios era muito próxima à natureza. E aí, na Europa, surgiram vários pensadores tentando justificar o porquê disso. Alguns pensadores, como Frei Bartolomé de Las Casas e o filósofo francês Montaigne, eles acreditavam que essas sociedades eram puras e elas viviam como talvez fosse o paraíso cristão. Muitos conquistadores vão perceber que através dessa pureza eles poderiam fazer o quê? Explorá-los. Se eles são tão puros, tão francos, então o europeu acreditou que ele poderia se dar bem em relação a essa troca, né? E eles poderiam explorar esses povos que eles talvez seriam pacíficos, eles iriam aceitar. E principalmente explorar como, pessoal? Porque eles sabiam região, conheciam região. Eles estavam ali procurando o quê? Metais, ouro, qualquer coisa que desse um lucro rápido. Então, melhor forma que poderia fazer o quê? Através dos nativos, né? Explorar região. Explorar região explorando a mão de obra deles também, tá? Olha só. Muitos nativos também viam os europeus com espanto. Não era somente os europeus que viam os nativos. Os nativos também viam os europeus. Eles nunca tinham visto caravelas tão grandes chegando no mar, desse modo. Eles nunca tinham visto arma de fogo, roupas, cavalos. Então, a fauna dos europeus também era bem diferente para eles. Assim como a língua, né? Eles nunca tinham visto ninguém falando línguas desse modo. E aí, isso também foi gerando esse clima de estranhamento de ambas as partes. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer alguns exercícios para que a gente possa praticar nosso conhecimento? Então, vamos lá. Por que os nativos americanos foram chamados de índios? Tá fácil, né? Quem pensou que tinha chegado nas índias? Cristóvão Colombo. Por que? Cristóvão Colombo chegou na América pensando que tinha chegado na Índia e acabou colocando o nome desses nativos de índios. E aí, depois, o nome acabou predominando lá. Quando Cristóvão Colombo chegou ao continente, quem mais tarde foi chamado de América, acreditou ter chegado às índias. Logo, se ele pensou ter chegado às índias, quem vive ali são os índios. Tudo bem? Vamos lá. O que existia na América que surpreendeu os europeus? Fácil, né? Fauna, flora, costumes diferentes desses índios. Então, os europeus encontraram a diversidade, né? Na fauna, na flora, nos alimentos cultivados como a mandioca, milho, batata e os hábitos culturais dos índios. Poligamia, antropofagia, politeísmo, nudez. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só rever a videoaula. Tchau, tchau.